o salve a manza natureza cara filho de hoje vou desmanchar isso aqui da frente aqui ó eu não tenho dinheiro para fazer mas tá muito feio vou desmanchar eu limpei aqui hoje eu tirei aquelas pedra que eu falei no outro vídeo e não acontece como quebrou é o caminhão passou para quebrar eu vou desmontar tirar tudo aqui vou guardar lá embaixo e aí para mim depois quando eu tiver com dinheiro fazer uma viga aqui bem forte tem que ser uma viga bem forte para poder continuar o processo de arrumação aqui fazer essa entrada nós fez lá o vídeo né mandamos vereador veio até aqui mas resolve nada agora nada é a chance de resolver alguma coisa é zero zero então vai ter que nós não fazer por conta própria por isso que eles tratam político no Brasil como cocô porque a política não faz nada pelo povo cara não faz nada uma coisa que é era para ser bem antes das chuvas ficarem mais intensas dava para fazer aí vai começar a ficar o tempo começa agora fevereiro março a mudança de clima aí vai ser chuva até as horas aí eu vou ter que ver se eu consigo fazer no mínimo essa entrada aqui ó no mínimo essa entrada bonitinho cavar a vala limpar ela até lá embaixo e a ver porque tem chance não gente eu posso tá enganado que Deus queira que eu esteja enganado que amanhã vem um político falar eu vou fazer para mostrar para vocês nós faz Deus queira né que eu esteja enganado mas só o tempo dirá bom eu vou arrancar aqui para ver vamos ver eu vou arrancando aqui assim ó e vem chuva ó tá só trovejando ó e aí eu tenho esse martelo para me soltar cara que tá aqui ó e essas marinhas aqui não vai conseguir se soltar tão fácil que eu tô quebrado né eu vou soltar que tá aqui ó e aí eu vou soltar porque estão aqui para arrumar mesmo questão e se eu não tá esperando igual eu tô esperando por ajuda e essas ajuda nunca vem então Tem uma coisa que eu tô bem triste, hein, galera Na cidade nunca na minha vida Cortaram bem a energia Por falta de pagamento aqui, infelizmente De hoje pra amanhã Provavelmente eu vou ficar uns dias sem vídeo Provável Não vai ficar sem vídeo porque o vizinho tem Tem energia Mas vamos carregar os celulares nele E postar os vídeos por lá, né Mas não, vamos ficar sem Sem energia Não conseguimos pagar Duas contas Primeira vez, eu tô achando que eu cometi um erro Em sair da cidade Tava falando com a Alana, eu acho que Eu cometi um erro gravíssimo em vir pro interior Acho que não era pra me ter feito isso daí, não Não vale a pena Conselho, não vale a pena Não saia da cidade pra vir pro interior Não vale a pena, gente Não vale a pena A não ser que Aí tem o a não ser que A não ser que você tenha renda Se for um aposentado Ou você pode ir montar um comércio Quando você chegar Igual o plano era eu montar um comércio Quando eu chegasse Mas não teve dinheiro Eu ia montar uma padariazinha Então Conselho aí Não vale a pena não Agora eu tô esperando Cortar onde eles vieram aí Eu achei que eles vieram cortar Mas não era Aí ele falou que a ordem tá lá já Que é só pra vir Tá tentando Eu tô fazendo trabalho aqui Trabalho lá Mas não dá não Muito pouco E o canal não rende Não Né Nina Olha aí Vida boa é a sua Né Nina Tranquila Andando Com uma raçãozinha Fortinha Né É Vida boa Deixa eu tirar aqui Deixa Deixa eu tirar Tá aqui sem essa Obrigado Chico Chula Tá bem forte Nossa Tem a rifa aí da moto Quem quiser participar aí É verdade Se manifestem É verdade Se essa rifa da moto aí Arrecardar É Já ajuda a gente Por enquanto não teve Nenhum participante ainda Mas Quem sabe né Teve participante aí Nós fez a outra rifa lá Pra pagar a conta Mas não deu Que Acabou Já gastou dinheiro Com comida Não teve jeito Não deu jeito Estamos lascados Estamos fugindo Essa é a verdade A verdade é que nós estamos fugindo Dá até um ânimo Estou até bem animado De fazer as coisas Ô Ô O ânimo O que eu fiz aí galera Enquei A bala Se chover forte Já não vai ter problema Só chovou E a chuva começou Bom Fazer só isso agora Hoje Não dá pra demorar Estava tudo entupido Já aqui Depois eu tiro Essas talmas aqui amanhã E vamos entrar Vamos entrar Deixa eu fechar aqui E a chuva começou A chuva A chuva Com o anzol na boca Com o anzol na boca Nós estamos Atrás de uma tarrafa Pra nós poder ver Se consegue pegar ela Vamos ver E esperar Quem sabe Ô meu Deus A tilápia é tão bonita Eu me apavorei Eu me apavorei Não segurei ela Ela pegou uma tilápia De 1,5 kg De 1,5 kg Alguma coisa Era muito linda Era muito linda Tinha mais que esse pau Moana né amor Tinha Tava gordona Eu não sei o que aconteceu Comigo Me apavorei De ver eu segurar ela Deixei ela cair De novo no lago Inscreve no canal Deixa o like Participa da rifa Ajuda nós aí Deixar o pixel aí E bora entrar Tchau